O empresário Fabrício Berton, ele é piloto e vai representar a Mato Grosso do Sul na Fórmula Truck maravilhosa que vai acontecer já a partir deste ano na categoria de caminhões eletrônicos. Seja bem-vindo, Fabrício. Ao programa Os Dondas da Bola. Obrigado aí. Por favor, pode ficar à vontade. Cara, que incrível, né? A Fórmula Truck. Eu tava conversando com o Fabrício aqui, pessoal. O Fabrício vai começar agora, realmente. Iniciante. Iniciante pela paixão. Como é que começou isso em você? A vontade de correr uma fórmula de caminhões. Então, na realidade, a gente já vem acompanhando as corridas, né? E o ano passado, com a etapa que teve aqui em Campo Grande, da Fórmula Truck, eu conheci o pessoal de toda a estrutura e me convidaram. Claro, a gente tá precisando de um piloto aqui no Mato Grosso do Sul. E gostaria que você viesse participar com a gente. E eu topei o desafio e tô animado aí. A gente tá na fase final de preparação do caminhão, né? Finalizando ele, pra gente começar as corridas agora, dia 24 de março, a primeira. Quantos anos existe a Fórmula... Nós fizemos o ano passado aqui, inclusive teve a cobertura da TV Guarandi, a Band de Mato Grosso do Sul, a prova que aconteceu em setembro aqui em Campo Grande. Quantos anos tem a Fórmula Truck, mais ou menos? Tem uns 20 anos? Uns 20 anos. Isso, em torno disso. A Fórmula Truck foi a primeira categoria de corrida de caminhão, isso, no Brasil, né? E agora ela tá sob uma nova administração, que é a GT Truck, que hoje faz toda a parte do evento da Fórmula Truck de três anos pra cá. Então ela tem investido em marketing, investido em novos caminhões, novos pilotos. Lembrando que a Fórmula Truck é a categoria que mais tem caminhão no grid. Hoje a gente tá em torno de 50 caminhões. Impressionante. Aí você nos disse também que tem a questão dos caminhões com bomba injetora e tem os caminhões que são eletrônicos. Explique isso um pouquinho pra gente, Fábio. Exatamente. A categoria quis manter os caminhões mais antigos, com bomba injetora. Então hoje a Fórmula Truck tem duas categorias dentro. A bomba injetora, que é os caminhões mais antigos, os caminhões mais originais e tem a categoria eletrônica, que são os caminhões preparados, que chegam a mil cavalos de potência. Impressionante. Olha que incrível, gente. Fábio, e você tá tendo apoio do governo do estado? Tá tendo algum apoio da Prefeitura de Campo Grande? Porque você, querendo ou não, vai representar o nosso estado numa categoria que é conhecida no mundo todo, que é a Fórmula Truck. Tá tendo ou não? Sim, a gente tá conversando, pleiteando junto à Secretaria do Esporte aqui, tanto do estado como do município. E eles estão dispostos a nos ajudar, como também a gente tá em busca de novos patrocínios, né? Porque é uma categoria automobilismo, uma categoria cara, que envolve um custo alto. Mas a gente tá, graças a Deus, buscando aí parceiros e a gente tem tido sucesso. Fabrício, quando a gente fala de custo, pra falar pra galera, é mais ou menos quanto que é um investimento, no caso você vai ter, pra participar da Fórmula Truck deste ano? É, hoje o custo hoje com caminhão e corrida envolve em torno de um milhão e meio ano. Meu Deus. Entendeu? Contando com o custo de fazer um caminhão do zero, o custo de locomoção pras corridas, né? Os custos de peças, piloto, mecânico, isso envolve um valor bem alto. E você tá comprando o caminhão e adaptando ele. Exatamente. A nossa equipe é a Berton Race, é uma equipe que a gente montou aqui do estado. São dois pilotos, eu, representando o Mato Grosso do Sul, o único piloto aqui do estado. Sim. E também tem o Dario Amaral, que é o meu parceiro de corrida, que ele é de São Paulo. Ele já corre, já é o terceiro ano que ele tá correndo e ele vai ser a minha dupla aí na pista. Agora, Fabrício, você é um piloto do Sul Mato Grossense, mas a equipe também, ela é? Sul Mato Grossense. Olha que coisa incrível. Exatamente. Atenção, empresário Sul Mato Grossense, olha que oportunidade incrível de você propagar sua marca em todo o Brasil, nesse evento que é maravilhoso, que inclusive teremos base em Campo Grande no ano de 2024. O ano passado nós fizemos a cobertura da prova de 2023, teremos base em 2024. Olha que bacana você ser parceiro da Berton Racing, que é uma equipe Sul Mato Grossense, e claro, você colocar sua marca nesse caminhão, no macacão que o Fabrício vai... Quais são as empresas que já estão com você, Fabrício? Hoje nós temos a Berpran, a Portoplast, a gente tá com o Banco Cicobi, que são empresas aqui que acreditaram no nosso projeto aí, né? O Paulo Rios aí, nosso parceiro, tem buscado novos patrocínios e novos parceiros pra gente. Paulinha é fenômeno, o grande Paulo, que ele não é data. A galera, pra tentar te achar, os seus contatos, passa pra gente. Isso, hoje, pra manter o contato, é através do Instagram da equipe, Berton Racing, né? E também a gente tem o contato do Paulo Rios, que a gente vai passar o telefone. Paulo, qual que é o seu telefone? Já vai aparecer aí? Tá no GC, tá no GC. Então, legal. Através de qualquer contato, o Paulo aí vai estar orientando e passando todo o nosso projeto aí da corrida. Olha aí, gente, olha, legal demais. Uma grande oportunidade pra você, pra você, empresário, pra propagar a sua marca nessa categoria, que ela é muito importante. Ela que realmente deu início, deu entrada a essa fórmula de caminhões, que é muito bacana, que é muito legal. E nós teremos a prova em setembro aqui em Campo Grande. Fabrício, obrigado pela tua vinda aqui. Obrigado, eu quero agradecer. E deseja a sorte a você. Estamos de portas abertas pra vocês aqui, a todo instante, a todo momento, pra gente poder sempre divulgar a Berton Racing. Com certeza, eu agradeço a oportunidade. Grande, Fabrício, obrigado, viu? Obrigado. Sucesso! Obrigado. E acelera lá, hein? Ó, grande, Fabricião. Gente, eu tô indo, ó, entra em contato, tá? 981-41-8053, vai falar com o Paulo Rios, e você vai poder colocar a sua empresa, a sua marca, fazer parceria com essa grande equipe, a Berton Racing, e lógico, vai estar junto de outras grandes marcas. Nós já falamos de Berpran, de Cicobi, né? Da Portoplast, né? Legal demais, então. Entra em contato aí, tá? 981-41-8053.